Música Hora da nossa dica direto aqui da fábrica dos óculos A fábrica dos óculos que trabalha com as melhores marcas do planeta E também com os melhores preços A fábrica dos óculos que tem um laboratório próprio Então você faz a sua lente aqui e o serviço tem toda a assessoria do professor ele Que já tem uma grande experiência no mercado E é referência quando falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul Hoje nós vamos falar da marca Detroit A Detroit que é uma marca nacional de excelente qualidade e resistência E tem um preço super bacana Gente, olhem as armações para óculos de grau Que estilosas e que lindas Essa aqui é um azul na lateral Com o escuro na frente Super bacana Além dela tem outras Em outras cores mais tradicionais Mais discretas, mais arrojadas E pasmem Qualquer uma dessas armações aqui da Detroit Custam 198 reais É isso aí, 198 reais A Detroit também tem óculos solares Lindos, bem básicos, bem usáveis E essas armações aqui, elas já são prontas Elas já vêm com a dimensão exata Para colocar também a lente de grau escura Não é? Com a mesma cor do óculos Então a hora é agora para fazer o seu óculos de sol Para ir para a praia Para ir para a piscina Para aproveitar o verão E melhor, ó Uma lente de grau A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim De encontro com a Nova York A uma quadra da Benjamim Constant E aqui na fábrica dos óculos Você encontra seriedade e produtos muito bacanas E de super qualidade Semana que vem tem mais dicas da fábrica dos óculos E aí